Fala galera, vídeo de hoje, vim aqui na casa do Gui, ó A gente veio buscar as matrinchãs, as patinguinhas, o pessoal tá lá no sítio Aliás, aquela lupicitinha Bonitinha, véi Marley me cheirando Onde é Marley? Olha que da hora, véi Qual que é esses aqui, Gui? Esse é agapã Bonito, né mano? E esse é com o Jonentinha lá? Ficava na cama com ele ou não? Não, o Jonentinha era Jundinete Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês os peixes Tem os Jundiazinhos, os Jundiazinhos Albino Os Comuns Cinza As Matrinchã Junto com as patinguinhas Nossa, as cresceram pra caramba Esse cascudinho Acho que não E esse cascudo aqui é albino? É albino, chocolate Tem um escondido ali atrás Vê lá O que tá ali no meio do Jundiaz? Tem um Jundiaz no meio da pedra Tem um Jundiaz e tem uma platidora ali Ah, que da hora Olha, a gente vai pegar aqui Pôr nas caixas pra levar E agora, vamos ver Começou, vai começar O baile Ainda bem que a rede é grande Dois escolhidos Nossa Vai saltar Tá bonitinho, hein, velho Vou pegar na mão pra ter noção do tamanho É, já tá com mais de 20 cm de cegado Tá, tá com uns 23, foi Dá pra soltar de boa, tranquilo Ah, dá E até as patininhas, tranquilo É, porque ela é redondinha Não come Aí não vai dar O Gui fez limpeza hoje Na quadra E a gente tá bagunçando tudo Bom, galera Eu vou parar de filmar um pouquinho Depois eu volto Pra ajudar aqui É, galera Pegando todos os peixinhos aqui Encheu esse cooler A gente vai passar pra esse maior aqui, ó Ah, é, bagunça Coitado do Gui, velho Ah, é Olha que da hora, galera Esse peixinho é o peixinho que eu queria ter Ah, tá acontecendo agora Soca Bonitinho, galera Platidora Muito bonitinho, velho Ficou só ela e três cascudinhos Ah, e uns curimbinhos aqui, ó Deixa eu filmar Tem Tem um curimbinho aqui no fundo Tem um outro aqui E tem mais Dois, quem? Quatro curimbinhos tem? Ou cinco? Tem seis Seis? E a trailinha aqui Tá escondida Aí tem uma trailinha aqui no fundo Que não vai dar pra ver direito Nossa, é uma trincha Pulou pra fora Olha aí, galera Como é que chama o Gui? Michel é meu irmão Você viu o nome? É? Essa gostou da cama, hein? Gostou aí? Bíbliazinha Nossa, peguei um trauma Esses bichos aí, velho Tinha lá no sítio Você não chegou aí Quando tinha os patos lá, né? Não E olha lá Como é que tratava dos peixes? Tem o... Acho que é barreco Isso daí eu vou ficar pato Ah, tem lá Aqui, ó Pausado por enquanto, né? Ah, se arrancou todos os pisos Arranquei Só tem um pedacinho ali pra acabar Ah, mas cabe a água, hein? Ah, eu acho que nas contas Tinha dado quatro milímetros Seguindo cheio até a borda Ali você ia deixar o filtro ou não? Ali é o santo Por aqui? Ah, não Aqui é o encanamento Porque aqui já Já sai a água Já vai direto por esgoto Pra fazer meu peado Ah, entendi Você só abre aí Só abre Aí eu só volto fazer o puro Aqui vai ser russano Aqui eu nem acabei Tem que subir mais Da hora Eu só fiz uma vez Porque eu não... Não sabia que não precisava Os bichinhos na pedra Não sei o nome desse bichinho É, que bonito Ele sai correndo tudo rapidão Não, Pedro Jogar um pouco pra bater no fundo Não tá focando Não é parugo? Parugo? Alguma coisinha? Paguro Paguro, é Aqui atrás Olha isso aqui, bonitinho Olha isso aqui, foca aí Provavelmente o celular que é difícil focar, hein? Olha lá, eles correndo pra pegar rachão Que top, velho O bichinho é legal mesmo, hein? Bom, galera Tô aqui no sítio, né? Soltar os bichinhos Infelizmente essa matrinchã aqui Ela se sentiu um pouquinho Tô achando que é Mais estresse do que Propriamente falta de oxigênio na água Porque as outras estão bem Mas é que eu cheguei em casa Eu até vim correndo aqui por causa disso Que ela... Ela nem tava mexendo a branca direito As guelras, né? E... Aí eu vim correndo aqui pro sítio Eu nem mostrei a soltura do jundiá Soltei rapidão no aquário lá em casa Que eu deixei em casa Pra engordar mais um pouco E já vim trazer os outros peixes aqui, tá? Então aqui, ó Vou mostrar as patinhas Que elas tão mais de boa Já tô aclimatando já Por isso que a água tá um pouquinho mais suja Mas vou mostrar Vou pegar essa grandona aqui Calma aí, filha Calma, calma Não se estressa não, vai Calma aí Calma aí, pô Calma aí Vou mostrar o sítio rapidinho Você deixou... Peguei o sítio agora Calma Caramba, que estressa Que bravo Vou pegar outra Tá mais de boa É tudo patinga, tá, pessoal? Eu nem contei quantos que tem aqui Acho que era 10 10 ou 12 E de 5 uma trinchã Caraca, velho Calma aí Esse aqui é o tamanho que eu soltei os tambinhas Que eu soltei aqui no açude Até hoje eu estava ali na flor d'água Os dois que eu soltei E as matrinchãzinhas, né? 5 matrinchãs Deixa eu pegar uma aqui só pra vocês verem Sem estressar muito elas Entendendo que a cor delas Tá até bem Desbotada É aí, que bonitinha Vou soltar rapidão pra não estressar elas E essa tem que voltar Acho que é a maior essa daqui ainda, hein? Mas ela não estava nem nadando Na hora que eu cheguei em casa Mas é aí, galera Vou aclimatar elas aqui E já já eu mostro soltando Aí, galera Essa aqui é a patinga maior Tá com 18 centímetros Então as outras são um pouquinho menor Vou pegar uma matrinchã pra gente medir Cara, as matrinchãs ficam sentindo bastante a viagem, viu? A matrinchã tá com 20 e 21 Quase 22 centímetros, ó Bom, galera Já aclimatei aqui Comecei a soltar as patinguinhas, né? Elas estão mais Mais forte Vamos dizer assim Comecei a soltar Vou soltar todas junto já Já mostrei pra vocês mesmo Pra Pra sair em cardume, né? Que são peixes que Ficam melhor em cardume Então eu já vou soltar elas junto Pra elas já Já se ajeitar tudo junto aqui já Olha que bonitinha que elas estão Infelizmente Tá um tempo de chuva agora Vai dar pra Mostrar elas bem bonitinho pra vocês Olha aí Belezinhas Agora elas vão achar um O cantinho delas, ó Tá tudo em cardume Não vai dar pra ver porque tá escuro Mas agora elas acham o cantinho delas Agora é uma trinchã que é o problema Não sei se eu solto ela assim mesmo Porque se eu deixar ela aqui Ela não vai melhorar Acho que eu vou soltar ela, galera Então eu vou deixar ela aqui no cantinho Pra ver o que vira Deixa eu pôr ela aqui na água Já tá aclimatada mesmo Vamos ver como que ela se Se sente aqui Deixa ela aqui perto do mato Depois eu tento pegar ela Nem que eu vou entrar na água Vamos ver se ela vai embora Aí galera, ó Achando que ela vai dar bom, hein Soltar as outras junto aqui Vai Essa que foi bom Essa tá de boa Essa também Vai E a última Ah, essa aqui tá Essa também Ixi Bem demais Soltei todas elas É essa daqui Vamos ver, vai Dá um tibum aí Vai com suas amigas Vai Força Ai, a traíra aqui, galera Caraca, galera Tô uma traíra aqui, velho E tô protegendo o ninho, velho Ih, atacou a minha trinchã Não acredito, galera Cara, eu vou tentar pegar ela Com a isca artificial Meu Deus Será que ela atacou a minha trinchã? Bom, aquela aqui tá doente Tá indo embora Caraca, velho A traíra tá bem aqui, mano Putz Acho que ela só quer tocar os peixes de perto Mas ela tá aqui Meu, que Meu, galera Esse é o problema Se soltar peixe em lago Que já tem peixe, né Joguei um pouquinho de água aqui Ver se ela dá uma Uma espantada Mas ó, a matrinchã Tá recuperando, galera Acho que ela vai Vai salvar Tá aqui no cantinho Aqui, ó Tá bem aqui no cantinho Mas ela tá recuperando Só quer que ela saia de perto Mais um pouquinho Já soltei outro jundiá aqui Que eu vou mostrar também Nesse vídeo Mas esse jundiázinho Jundiázinho não Já tá bem grandinho Já Eu vou soltar aqui no sítio já Olha ele com que ele tá bonito Se bobear ele já tá com mais De Bom Uns 25 centímetros Pra menos aí tá E a gente vai soltar aqui no lago, né Do sítio Torcer pra as traíras não comerem ele, né Eu tô fazendo a aclimatação dele aqui É Não sei se eu arma a armadilha um pouquinho Pra gente ver se pega mais alguma coisa diferente E solta aqui Pra complementar o vídeo, né Ou se eu marco um outro dia Ou se eu junto esse vídeo com um outro dia, né Uma outra pescaria, alguma coisa A gente vai soltar aqui umas matrinchã também Tem umas matrinchã pra soltar Tem vários outros peixes E acho que eu vou passar tudo junto É, acho que eu vou fazer isso Vamos ver Acho que eu vou lá armar Colocar a armadilha lá E vamos ver se vai Vai pegar alguma coisa que Que vale o vídeo É isso aí, ó Aclimatando Já tinha dado uma aclimatada antes Quase na hora de soltar ele Tá bonitão, cara Já tá grande pro aquário, já Como eu disse Torcer pra as traíras não comerem, né Solta ele Esse peixe aqui é um jundial albino, né galera Ele É um peixe que Se alimenta bem de ração De lambari, essas coisas Vocês podem ver que nos últimos vídeos Eu soltei bastante lambari aqui Até tá lotado de lambari Não sei se vai dar pra ver Na água Tipo umas Ah, estão comendo bastante Os lambari na superfície E é isso aí Vamos soltar ele Deixar ele aqui Aproveitar que essa época Estou começando a querer desovar Eu acho que elas vão dar uma Uma acalmada E é isso aí Eu já soltei umas jundiara aqui, né Que é Esse jundial comum Misturado com pintado Que forma a jundiara, né Ou com a cachara Mas eu acho que não sobreviveram Soltei bem menor que esse daí E Tem os tambinhas, né Que a gente soltou aqui Duas tambatinguinhas Até peguei ela esses dias Vou postar o vídeo logo, logo Então antes que eu consigo mostrar Algum peixe pra vocês aqui Tem as carpas, né Bastante tilápia Tilápia traíra, o que mais? Aqui nesse corguinho As tilápias, as carpas Ficam bastante Mas estão lá pro fundo, lá Bem lá no fundão Estou até mexendo a água lá Acho que não vai dar pra ver pelo celular Vamos dar uma pescadinha daqui a pouco aqui Ver se a gente pega alguma coisa É isso aí Mas é isso aí, galera Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Deixa o like Compartilha com os amigos É isso aí, tamo junto Forte abraço Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho